Helder, viu o vídeo do pastor admitindo para a mãe da menina? Eu vi, Reni, eu não vou mostrar, eu vi, enfim, bicho, eu não sei nem o que dizer de um lixo desse, sabe? E isso daí não vai deixar ninguém lá na extrema-direita revoltado, não vai. Você não tá vendo ninguém revoltado com esse pastor na extrema-direita, ninguém falou desse, ninguém falou do outro lá que disse que beijava a boca do filho. Eles não se pronunciam, não se posicionam a respeito de coisas assim. Eles são mais preocupados nesse tipo de abordagem, em falsear a história, em tentar atrapalhar uma situação que já tá caótica. Eles não vão se posicionar, e pode ter certeza, pode ter certeza que a gente tá falando aí, tanto num caso como no outro, de gente que fez campanha pro mito. Um, inclusive, tava ali, fazendo live com o Nicolas Ferreira, tava fazendo live com o Silas Malafaia. Vê se eles falam alguma coisa. Entra lá no perfil da Nicole e vê se a Nicole comenta alguma coisa do pastor que disse que beijava a boca da filha e do filho. Que falou que a filha tava um mulherão. Isso aí os caras não falam nada, né, Calejão? Parece que é algo menor, parece que é algo que não tem importância, que não aconteceu, que não foi nada demais. Eles fingem que não aconteceu. Eles fingem simplesmente que não aconteceu. Porém, em outros assuntos que não tem nada a ver, que às vezes não tem nem polêmica, aí eles ficam dias e dias e dias batendo em cima. Como o show da Madonna, que deu até mesmo o resultado, né, o resultado pífio do Jorge Seif subir na Câmara e pedir desculpas para o eleitorado. Pra isso eles pedem desculpas pro eleitorado. Pra se divertir com a esposa dele, que gosta da Madonna, pô, qual o problema de você levar a tua esposa pra um show que ela gosta? Eu acredito que um casamento seja para, entre outras coisas, isso mesmo. Você sair com a tua esposa e se divertir numa noite de sábado, sendo senador ou não. Não há problema nenhum. Agora, vê se, por exemplo, o Nicolas sobe na tribuna da Câmara e fala, porra, galera, eu não sabia que ele passou daquele jeito, não sei o quê, peço desculpas aqui. Não, eles não sentem problema nenhum. Eles não se sentem ultrajados por estarem ao lado dessas pessoas. Curioso, né? Você não acha bastante curioso? Acho, mano. E esse do Seif aí é um diversionismo. a meu ver, tá? Porque os caras acharam lá... Quanto é que foi, mano? 40 quilos de pamonha lá na... Rachiste. Na JS Pescados, né? E já não é a primeira vez, né? Acharam 300 quilos de pamonha no caminhão do cara. Ó, tio, essa pamonha aqui é sua. Ô, veja bem, meu caro. Não, aqui é gente de bem. Os nossos valores... O cara meteu essa, irmão. O cara falou... O cara falou... Ah, eu fui lá no show e não compartilha dos nossos valores, então eu quero pedir desculpa. Quais são os seus valores? Eu gostaria de saber, porque os caras acharam 300 quilos de pamonha no caminhão da sua família. Ah, não, mas... Eu só... Rapidão, só interromper rapidinho o seu raciocínio. 10 segundos pra eu sair e voltar pra recuperar meu foco aqui. Rapidinho. Continua aí. O cara meteu essa, meus bebê. 300 quilos de pamonha no caminhão da família do cara. Ah, não, mas sabe o que que é, gente? O caminhão não era mais nosso. É porque a gente tinha vendido o caminhão, só que não deu tempo de passar o documento por nome do novo proprietário. Ah, entendi. Então tá tranquilo. Não era mais seu? Você tá falando? Você garante? Ah, então se você garante, a gente acredita. Tá tranquilo. Aí, alguns meses depois, os caras pegam o motoboy, saindo com a pamonha da empresa do cara, pergunta se tem mais pamonha lá dentro. Os caras encontram 40 quilos da fresquinha de piracicaba. Não é só pamonha, não. Não é pamonha prensadinha, aquela ruim, que vocês, 4h20, daqui a pouco fica ali com a faquinha de chavando. Não é isso aí, mano. É pamonha de piracicaba. O puro creme do milho verde. E aí, sabe o que que ele disse? Não, essa pamonha aí, rapaz, tava alugado o galpão. Meu mano, aí o que que ele faz? Vai falar do show da Madonna. É melhor do que ter que explicar por que que acharam dezenas de quilos de pamonha numa empresa que tá registrada sob o teu CNPJ, né, meu caro? É bem melhor. Então, é essa patifaria aí. Esses são os valores dos bolsonaristas de gente de bem, tá ligado? É, exatamente. Ele disse que, na verdade, ali onde a empresa dele fica sediada, há salas ocupadas por outras empresas, e que não foi na empresa dele que encontraram 47 quilos de rachixe, tá? Não é pouca coisa, não, cara. É bastante coisa. Isso daí dá uma grana muito boa pra quem trabalha com o negócio, pra quem compra, então. Quem sabe, quem compra sabe quanto que é, né? Quanto que custa. Imagina, faz as contas aí, bicho. É dinheiro demais, né? 47 quilos de rachixe. Aí, é a palavra dele, é a palavra do cara. Não, olha, encontraram aqui numa outra sala, não é meu, não sei o quê. Mas no BO, o BO dá a entender que sim, estaria ali dentro das dependências da JS Pescados, que é da família de Jorge Seif. Aí, fica o dito pelo não dito. Só que, mais uma vez, a gente vê um caso envolvendo drogas aí, relacionadas com a mesma empresa. É impressionante, né? O tipo de coincidência que rola dentro da JS Pescados. Aí, fica o questionamento também do Marcon. Marcon, que é brother do Jorge Seif. Quem fuma 200 baseados? Parece que encontramos. Parece que encontramos quem é que faz essa façanha, cara. Quem é? Quem é? Bom, não sei. Talvez alguém, né? Porque o motoboy tava levando. O motoboy tava levando ali uns dois quilinhos. Dá pra fazer uns 200 baseados? Pessoal que fuma aí. Dá ou não dá pra fazer 200 baseados com os quilinhos? Acho que era dois quilos que o motoboy tava levando. O que vocês acham aí, galera, do chat? Galera do chat que é da fumaça? Eu não sei. Eu não manjo, hein? Eu não manjo. Se ele perguntasse aí quem é que fuma... Quanto que dá pra fazer de caipirinha com uma garrafa de cachaça, eu até sei. Agora, rachixe, maconha, eu não sei não. Mas é isso, né? Na hora que o calo aperta em cima deles, aí os caras não sabem de nada. Os caras tiram o corpo fora. Não, nunca vi esse senhor. Não sustentam nada, cara. Nunca é com eles. Resumidamente, nunca é com eles. E o Nicolas também, envolvido com aquele pastor nojentaço. A gente prefere não passar porque é um assunto que a gente entende que precisa ser explorado, divulgado, denunciado, mas que gera muito gatilho nas pessoas, tá? A gente chega ali ao nível mais baixo da humanidade e eu não tenho estômago pra ficar vendo isso aqui ao vivo, assim. As pessoas que já passaram por situação semelhante acaba tendo algum tipo de gatilho também. Por isso que a gente não passa quando envolve esse tema específico. Eu não quero nem falar o nome, mas vocês sabem do que eu tô dizendo, né? E o Nicole tava lá em mais uma live com uma pessoa complicadíssima. Não é a primeira, não será a última. É o tipo de gente que eles costumam se envolver mesmo. Não muda muito o que a gente já tem visto desde o começo da última legislatura. Denis de Souza, Denis de Souza, direito daqui, tem esse envolvimento com drogas ao mesmo estilo de Contras da Nicarágua. Por isso que o interesse deles é em não legalizar e nem descriminalizar, né? Senão os caras também perdem muito. Fernanda Matos, muquiar droga em peixe é um clássico. Aparece muito em filmes de ação. Tipo gangster americano com Denzel Washington. Também tem isso, é verdade. Também tem isso, né? Cris Filpe. Boa tarde, queridos. Quem fuma 200 baseados? Pergunta pro Seife. Tá aqui a Cris falando. Quem é que fuma, né? Quem me conhece sabe. Contribuí pro MTST e agora pro Shibira de vocês. Abraços, valeu aí. Quem me conhece sabe. MTST, tá aqui ó, no cantinho em cima do peitoral de César Calejom. Quem quiser fazer uma doação pra que eles continuem a servir marmitas solidárias lá no Rio Grande do Sul. É enchentes, arroba apoia.se, chave pix. E também tem o QR Code na tua tela aí. Só direcionar o seu celular e pegar.